O humor sempre foi uma ferramenta poderosa para questionar, provocar e, claro, fazer rir. Mas hoje, com muitas pessoas altamente sensíveis, piadas podem gerar um caos enorme e tentativas de cancelamento. No entanto, alguns comediantes se mantêm firmes em suas posições e não se desculparam por ter feito o seu trabalho, mesmo diante de toda a pressão de algumas pessoas enchendo o saco. Mas graças ao grande ato do Rafinha Barsos de defender a comédia, no caso da Vanessa Camargo, vários comediantes seguem a mesma linha que ele. No vídeo de hoje, vamos falar sobre alguns casos de comediantes que não se desculparam por piadas. Espero que gostem, eu sou Tom Abduction e sejam bem-vindos ao entretenimento. Jansen Serra Vamos começar com o Jansen Serra, um comediante que, apesar de ser gordo, foi acusado de gordofobia por causa de uma piada que ele fez em um de seus shows. Olha o nível que está a perseguição aos comediantes. Eu estou preocupado com as paradas que tenham acontecido, eu tenho recebido umas ameaças aí pelas minhas redes sociais, eu estou sendo acusado de gordofobia. Para quem não riu ainda, eu vou repetir. Eu fui acusado de gordofobia. A pessoa viu meu texto, me viu, né? Me viu, ouviu minha piada e falou, esse cara é gordofóbico. E eu pensei numa piada melhor para fazer do que a deles e não consegui. Porra, bicho, caralho, como é que pode isso, cara? Eu não consegui entender mesmo. A piada que eles se incomodaram foi a piada que eu falo, que eu fui no médico e o médico não quis me atender porque eu era gordo. Ele falava assim, deve ter colesterol para essa nota de diabetes. Eu falei, não, doutor, eu estou com conjuntivite. Eu falei, não, é olho gordo isso aí. É, você quer. Os caras, ah, puta, preconceito. Aí eu falei, vamos conversar direitinho. Primeira coisa, gordofobia. É o que há preconceito com gordo. Não é, fobia que eu sabe é medo. Então, gordofobia, você é medo de gordo. E ninguém nunca teve medo de mim. Se o cara correr, acabou a treta, eu não vou atrás dele. Verdade? Porra. Apesar das acusações de gordofobia, o Jean Sem Serra não se desculpou e fez mais piada ainda sobre o caso. Olha as ideias, nem alguém que vive na pele as dificuldades de ser gordo está tendo o direito de brincar com a sua própria condição e de usar o humor como ferramenta para lidar com isso. E esse não é o primeiro caso desse tipo, viu? Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo de piadas que geraram agressão aos comediantes. Vou deixar aqui no card. E um dos casos é exatamente um gordo que subiu no palco para bater em outro gordo por causa de piada de gordo. A minha dica para os comediantes é sempre que for fazer piada de gordo, leva uma coxinha no bolso. Aí se um gordo vier puto na sua direção, é só você jogar a coxinha na direção oposta que ele vai mudar a rota. Outro caso polêmico envolve o Fábio Rabin. Durante uma de suas apresentações, o Rabin fez uma piada sobre Fernando de Noronha, falando que tudo lá é muito caro e inacessível para a maioria dos brasileiros. Os defensores do turismo na ilha e alguns moradores consideraram as piadas desrespeitosas e atacaram o Rabin nas redes sociais. Falaram, não, vai para Fernando de Noronha. E eu queria dizer para vocês aqui, não é muito bem o paraíso, porque o paraíso não pode ser tão caro. É muito caro aquela merda. Meu avião pousou lá, eu fiquei sabendo que eu tinha que pagar uma taxa de 140 reais para o Ibama. Falei, velho, o que eu fiz para o Ibama? Os caras falaram, não, essa taxa aí que o senhor está pagando é para a proteção das tartarugas. Falei, velho, se precisar eu protejo ela. Vou andando do lado. Se vier um polvo eu dou uma bica. Precisa pagar isso tudo, né, mano? Aí eu pensei bem e falei, mano, quer saber, eu vou proteger a tartaruga. Porque a tartaruga é foda, mano. A tartaruga é um velho do mar, né? E ninguém quer o mal de uma tartaruga, pô. Só o Mario Bros. Olha isso, o polvo reclamando de uma piada que fala que um lugar é caro. É ofensivo falar que algo é caro? Daqui a pouco também vai ser ofensivo falar que algo está barato. Tipo essa tech t-shirt da Insider que eu estou usando. Antiodor desamassa sozinha no corpo e tem garantia de dois anos sem desbotar. Esses modelos já estão disponíveis na promoção da Black Insider que está top, viu? O Fábio Rabin não se desculpou e fez mais piada sobre o caso. Os caras falaram, você foi cancelado. Eu falei, caralho. Mas eu só vim aqui para pedir desculpa, na verdade, para a Fernanda de Noronha. Puta lugar legal. Eu queria que eles fossem cancelados no meu lugar. Eu quero voltar para a ilha. Obrigado. Não, o cara vai embora. Não, mas eu quero dizer mesmo. Eu acho, vão para Noronha. Puta lugar legal. Foi uma piada, pô. que eu fiz há muitos anos atrás. Era outro tipo de humor, entendeu? Na época eu disse que Noronha era caro. Hoje, pô, revendo. É caro pra caralho. Puta que pariu. Que lugar caro, pô. Mas acho que as pessoas exageraram um pouco, sabe? Foi uma relevância muito grande que eles dão para a gente, que faz comédia, sabe? Pô, toda hora lá tem um global foda com 15 bilhões de seguidores botando uma foto na ilha. Não sou eu que vou fazer o turismo lá, ficar azul. Quem sou eu, cara? Imagina. E outra? Para mim, tudo é caro. Eu sou judeu, pô. Minha esposa falou, vamos no Habibs. E eu falei, caro. Eu fiquei curioso e fiz uma pesquisa sobre quanto custa ir para Fernando de Noronha e ficar lá uns 5 dias. Sabe qual que é o valor mínimo que você gastaria considerando que você está fazendo a viagem mais econômica possível? 7.500 reais por pessoa. Caro demais, né? Diferente das roupas da Insider, que realmente estão no precinho. Eu gosto dessa marca porque eles realmente apoiam a comédia. Não é difícil você ver eles patrocinando algum programa de humor. E é um prazer conseguir liberar para vocês o cupom TOMDEHUMOR15. Usando esse cupom, você já garante 15% de desconto. E aí, se você for somando com todos os outros descontos do site, é possível alcançar até 40% de desconto. É quase metade do preço. Acesse o link que eu estou deixando na descrição e fixado nos comentários. E aproveita a Black Insider porque essa promoção é por tempo limitado. O bizarro desse caso de Noronha é o pessoal falando que o Rabin tem poder de acabar com o turismo de uma ilha fazendo piada. Ele podia ter feito umas piadas com o Marajó, então. Ia ser de grande ajuda acabar com aquela ilha. Marcelo Duque. Marcelo Duque se envolveu em uma polêmica ao fazer uma piada sobre o Pablo Marçal. Ele zoou alguns absurdos que o Marçal fala e faz. E isso gerou uma revolta entre os idólatras do Marçal, né? As marçaletes ali. E acabou chegando até o próprio Pablo, que teve o seu advogado entrando em contato com o Marcelo e mandando ele remover todo o conteúdo que falava do Marçal. Mesmo com as críticas, o Marcelo não se desculpou e, como um bom comediante, fez mais piada ainda sobre o caso. Eu fiz coisa de política pra parar de fazer porque eu ficava fazendo piada agora. O último que eu fiz agora tá candidato a prefeito aí. Tá até pra ganhar, né? Pablito. Quem me acompanha sabe puto comigo. O advogado dele mandou mensagem pra mim dando 24 horas pra retirar todos os vídeos que eu falo dele. O que eu fiz? Mais vídeo. Vocês estão acompanhando a eleição de São Paulo? Tá maravilhosa, né, cara? Não, porque ele é maravilhoso. Agora, uma coisa é boa. O Pablo Marçal ganhou, o helicóptero não cai mais na cidade, né? Olha os eleitores dele. Eu acho legal, eu gosto. Fora que ele dá ré em cavalo, né? Vinícius, imagina se você sai da sua casa, porque a gente aqui vai falar merda. Você sabe que eu vou falar merda. Aí você gastou um dinheirinho pra assistir a gente falar merda, pra rir, dar risada às loucuras. Mas aí você pagou um cara caro pra ele mudar a sua vida. Você falou, não, esse cara vai, porra, esse cara vai destravar o código aqui da minha cabeça. Aí você chega na palestra e fala, Vinícius, um dia eu tava no helicóptero. Aproveitando que estamos falando de polêmica, né? E limite no humor, se você valoriza esse tipo de conteúdo que desafia ali o politicamente correto, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações. Além disso, me segue no Instagram que você vai ajudar demais. Dessa forma, você demonstra todo o seu apoio à comédia livre. Matheus Caniceiro. Caniceiro, esse sobrenome é meio engraçado, né? Parece até apelido de cara que só pega mina feia. Inclusive, foi com uma mina que ele teve treta por causa de piada. Especificamente com as enfermeiras. Diante das críticas, o Matheus se manteve firme e não se desculpou e também fez mais piada sobre o assunto. O pessoal parece que não aprende, né? Se você reclamar com a piada de um comediante, só vai estar gerando mais ideia pra ele fazer piada, pô. Que teve o dia da enfermagem. Sabe o que que é? Eu falei assim, ah, teve o dia da enfermagem. Eu falei, galera, vamos bater palma pros enfermeiros, pras enfermeiras. Daí a galera bateu palma e tal. Aí eu falei, fica aqui minha homenagem. Parabéns pra todo mundo que não passou em medicina. Aí... Aí me xingaram muito no Instagram. Muito. E aí teve uma menina que é peculiar, que eu vou contar pra vocês a história. Ela veio me xingar e daí ela me deu uma puta de uma aula, um esporro. Que ela falou assim, escuta aqui, seu imbecil, seu babaca, que você não sabe de nada, o médico não é acima da enfermeira, o médico é lado a lado com a enfermeira, ele não é patrão da enfermeira. Aí ela falou assim, eu faço ensino técnico em enfermagem, então quando eu for trabalhar eu não vou responder pro médico, eu vou responder pra enfermeira, seu trouxa. Então eu falei, nossa, por que que você tá se sentindo ofendida pela minha piada? Porque eu tava zoando quem não passou em medicina, não quem não passou em nenhum dos dois. Olha, eu não passei em enfermagem e não me senti ofendido. Não passei porque eu nem tentei, né? Mas o importante é o que importa. Rodrigo Marques. Rodrigo Marques é outro comediante que se envolveu em uma polêmica por uma piada que ele fez sobre veganos. Óbvio que encheu o saco, mano. Quando você fala em pessoas sensíveis, a turma dos veganos tá ali no top 10. Muita gente se ofendeu com umas piadas do Marques, que claro, não se desculpou e também fez mais piadas sobre o assunto. Mas os veganos ficaram com muita raiva de mim. Eu fiz umas piadas no Comedy Central falando que tinha pizza de vegano com seis queijos e eu achava que era um absurdo, porque a gente que come queijo tem quatro, vocês não tem nenhum, quer ter dois a mais, aí vai te fuder. E aí, porra, um monte de vegano me xingando. Veio uma digital fluência vegana, uma cenoura gigante lá. Cara, eu fiquei com a raiva dessa menina, velho. Ela fez um post gigante no feed, me xingando e me chamando de gordo. Dizendo, esse gordo teve um ataque de pelanca no palco falando de nós veganos. E ela era gordona, tá ligado? Sentia uma falta de corporativismo. Eu disse, você não é vegana, não. Que essas coxas eu conheço que é de bacon. E aí... Isso foi um problema pra mim, gente. Ela começou a me xingar, eu disse, você é vegana de rena! Eu falo que os veganos estão no top 10 turmas sensíveis, porque eu tenho uma amiga vegana. Num dia ela fala, ah, eu vou salvar as vacas. E no outro dia ela tá falando, ah, eu vou me xingar. Aí eu falo, mas você não falou que ia salvar as vacas? Esses comediantes aqui são alguns dos que mostram que o humor é simplesmente uma arte que deve ser livre de amarras e censuras. Comediante tem que ter o direito de fazer piada com qualquer tema. Assim como você tem o direito de se ofender, né? Claro, você tem o direito de se ofender com qualquer piada. Só que o direito de um não pode anular o direito do outro. Comenta aí a sua opinião sobre o que você achou desses casos de cancelamentos e dos comediantes não se desculpando. Obrigado por assistir até aqui. Eu sou Tom Abduction e este é o Tom de Humor. Te vejo em outro vídeo. Eu sou Tom Abduction e este é o Tom de Humor.